Comeu muito chocolate, muito ovo de páscoa. Delícia aquele chocolate branco, né? Engordei demais, engordei demais nesse final de semana de tanto chocolate que eu comi. Eu imagino. Bom dia, muito bom dia, Tati. Mas você está ressuchudinha, inclusive. É, você já até percebeu, né? Tá linda, amiga. A cara de felicidade também. Corpinho é o mesmo. Enfim, gente, quanta coisa trouxe pra gente hoje. Mas é muita coisa. Mas vai dar tempo? Não, rapidinho. Eu separei até por temas. Vocês não estão entendendo. O tema de hoje, do final de semana. Organizado, por pastas. É porque tem muitas coisas que aconteceram. Então assim, não vai ter tempo. Dez para as novas, tem dez minutos. Dez minutos. Nossa, muito tempo, né? Esse delicioso. Vamos de começar, então? Vamos de live, começar pelas lives. Esse foi um final de semana de lives. Teve live aí do Gustavo Lima e do Leonardo. Gente, que live engraçada, né? Só de falar de Leonardo, né? Só de falar o nome Leonardo, vocês já sabem que pode ser muito engraçado. Leonardo, tipo, e joga o roteiro fora, né? Porque daí deixa por conta dele. Não, é. Sem risco ali. Ele faz do jeito que ele quer, quanto que quer, a hora que quer, enfim. Mas ele tem uma amizade muito grande ali com o Gustavo Lima. Até que é padrinho, né? Do Gustavo Lima de música, de carreira, de casamento, de tudo. Então assim, tem ali aquele vínculo de amizade. Também teve lives das coleguinhas. Essa foi ontem? Essa foi ontem. A do Gustavo Lima foi sábado, se eu não me engano. Acho que foi sábado. É. E ontem foi das coleguinhas, pós aí o nascimento da Zaya. Gente, foi muito bacana também. Até porque as coleguinhas… A Zaya participou, né? Então, acredito que não… Os bastidores. Os bastidores ali. Você não assistiu? Não, não tem como, Totó. Não tem como. Tipo assim, cinco horas. Cinco horas de live não dá. Assim, você escuta, você dá uma passadinha, uma musiquinha ou outra. Mas três horas de live, pra mim, já não dá, entendeu? Eu não consigo. Ah, é, sufocante. É diferente de três horas no show. É, no show. Lá na expo. Ou de filme, ou de série. Dá pra assistir, entendeu? Ou lá no show. Nossa, saudades. Eu quero ver se você ia aguentar quatro horas de Liga da Justiça. Ah, não sei. Eu aguentei, fracionando em três vezes. O novo? Aham. Que você dá pra fazer também. Tem que fazer uns intervalos. Vamos esticar a perna. Tomar um café, um ar. Ir ao banheiro, pois é. Pois é. Já entrando nesse lance de filme, O Vento Levou é um filme que tem quase quatro horas de projeção. E quando ele foi para o cinema, naquela época, né? Nos anos 50, existia um intervalo no meio do filme. Nossa. A Piratas do Caribe, acho que teve também. O primeiro, o segundo dele. Então, ele tinha Os Dez Mandamentos, também é outro filme que é muito grande. Tá no segundo mandamento e o nego já tá cansado. Então, já entra o intervalo lá pro pessoal comer pipoca, tomar coca-cola e voltar de novo. Nossa senhora. Não, muito extenso. Então, total, não dá. Não dá. Pra mim não dá três horas. De live, então? O máximo, assim, liga a live lá, deixa tocando, vai fazer outras coisas. Vai fazer o almoço, a faxina. Não, tudo, né? Dá tempo de fazer tudo. Maravilha. Enfim. O que é o próximo? O próximo tema aí, eu trouxe filhos, bebês. A Taeme, da dupla Taeme e Tiago, ela está grávida. Mais um bebezinho aí pra falar. Traviz! Dela e o marido Fábio Elias, né? Ela já tem a Liz, se eu não me engano, a Liz já tem dois ou é três aninhos. Mas agora vem um novo baby. Será que é menino ou menina? Vamos começar as nossas apostas? Eu voto menino. Ah, eu voto menino também, porque eu faço Jus aí, já tem uma menina, né? Legal, seria ter um menino, né? Um casalzinho. Enfim. Não, mas ela tá com cara de que é menino, olha ali. Eu tinha que ver a barriga direito, senão não vai. Ai, minha mãe, já falei que minha mãe tem isso, né? Já falei aqui no programa. Ih, mas hoje em dia dá pra saber o sexo sem nem ter barriga ainda. É, isso é verdade. Aquela coisinha de nada já dá pra saber já. Já sabe ali o sexo. Se tem pipi ou pepeca. Pois é, eu acho menino. Vou falar em nascimento, deixa eu registrar aqui o aniversário do meu filho? Sim, claro. Hoje ele está fazendo aniversário, parabéns Luiz Vicente. Tá lá em Curitola, lá, fazendo aniversário hoje. Ele já não trouxe uma fotinha dele? Pois é, deixa sim. Na quinta-feira no TBT ele pode trazer. É verdade, é verdade. Mas o momento não faltou. Na coluna social ele podia ter falado. Deixou pra falar agora no Babados e não trouxe foto. É, não quer mostrar. É, exato. Não quer que a mulherada fique paquerando. Casadinho, confia. Casado, não tem casado. Tá certo, Totó. Vamos lá, de próxima. Próximo aí, vamos falar sobre Covid, né? Porque não tem como não falar sobre Covid. Nesse final de semana nós estamos aí com o acontecimento do Paulo Gustavo. Pra quem não conhece, ele que é o protagonista do filme Minha Mãe é uma peça. Ele que está em estado grave, está entubado ainda. Porém, recebendo muitas orações, né? E muitos carinhos de amigos, familiares, fãs. E o que eu trouxe aqui, Totó, hoje, que não é primeiro de abril, mas que todos os dias nós temos fake news. Tem muitas fake news saindo sobre que ele já morreu. Ah, infelizmente aí. Sobre que a família está escondendo, que ele não está mais entre nós. Gente, o marido dele, o Tales, já deixou na página dele, no Instagram, falando sobre os acontecimentos, todos os cuidados que ele está tendo, qual que é o grau de risco dele. Então, tudo que vocês quiserem saber sobre Paulo Gustavo aí pra fãs e quem gosta do filme, só dá uma passadinha no Instagram do Tales ou até mesmo do Paulo Gustavo. Ah, sem falar que o marido dele é médico e a produtora dele também é médica. Sim, sim. Então, ele está cercado de cuidados mesmo, além do... Muitos cuidados. E muito, assim, cara, isso é bom, né, Totó? Porque a gente sabe que nós não conseguimos entrar pra ver, pra visitar, não podemos também, porque é um outro risco que a gente leva pra dentro do hospital. Isso. E ali, ele sendo médico, já tendo conhecimento, já está ali pronto, assim, pra... Caso aconteça alguma coisa de última hora, ele está... E ele está, Totó. Ele está ali, acho que, praticamente 24 horas do dia com o Paulo Gustavo. Certo. Maravilha. Mas tem nota triste também pra hoje, né? Ainda de Covid, nós perdemos Agnaldo Timóteo, né? É também vítima do Covid-19, ele que foi cantor, escritor e até trabalhou na política, né? Sim, ele foi deputado, deputado federal, deputado estadual pelo Rio de Janeiro. Então, nós perdemos aí ele por essa terrível doença. É, o mundo da música perdeu mais um ícone, que foi o Agnaldo Timóteo. Ele é da velha guarda, né? Sim. Mas se mantinha ativo até hoje. Pois é. E agora... De BBB, então, nós não vamos falar. Ah, não, Totó. Vai, você tem três minutos, acabou de virar o relógio. Hoje é segunda-feira, tem tanta coisa pra contar pra vocês. Vou ligar o cronômetro. Então, vai lá, manda ver, manda ver. Começando ali... Gente, quinta-feira foi prova do líder, o líder foi a Vitube, né? Foi uma prova de resistência, nessa prova aconteceu tudo. Todo mundo ficava na prova esperando o outro que, por exemplo... Ah, eu acho que a Tati vai me indicar, eu vou ficar aqui até ela sair. Enquanto um não saía, que corria risco, o outro não saía. Um se entregava. Exatamente. E então, por último, ficou Juliette, Vitube e Arthur. Arthur não saiu enquanto Juliette não saiu, porque ele estava se sentindo ameaçado. Ele indicou ela pro paredão, né? Desculpa. Então, ele estava se sentindo ameaçado. Quando Juliette saiu, né? Após, acho que não me engano, 13 horas de prova. Ela que estava com cólicas, muita dor. E assim, não estava aguentando mais, saiu. Aí o Arthur conversando com a Vitube. E a Vitube também naquele jogo, tipo assim... Ah, prova de resistência. Quando você mostra que está bem, a outra pessoa fala... Putz, está bem, vai demorar demais aqui, né? E a Vitube, ah, como é que você está, Arthur? Ele, ah, tranquilo. Ela, ah, eu estou tranquila. De madrugada me deu uma dorzinha no pé, mas agora é só ansiedade mesmo. E mostrou pra ele que estava forte. Então, ela venceu a liderança. Eu acho que essa é a estratégia, não é mostrar fraqueza. Mostra que você está fraco, hein? Ele vai... Ah, mas eu não sei. Eu acho que você... Dependendo de como você esteja. Se você está bem, a pessoa mostra que está bem, está tudo certo. Agora, se você está apertado, quer ir no banheiro, que está com sede, né? Está cansado, as pernas doendo. Eu acho que quando a pessoa fala que está forte, você fala... Nossa, eu achando que ela já estava forte. Já estava entregando os pontos e aí não foi, né? Não, foi isso que aconteceu. Ele foi voando para o banheiro, porque ele estava muito apertado. E mais uma vez aí, o crossfit perdeu para youtuber dessa vez, né? Ah, tá. Para youtuber. E cá, o Fiuk está de anjo agora? Pois é, dois anjos, vocês viram. Essa prova foi prova em dupla. Quem ganhou foi Fiuk e Gilberto. Eles foram anjo, porém, escolheram só uma pessoa para imunizar. Então, teve que entrar lá em consenso. O Gil queria indicar a Juliette, mas o Fiuk tem as tretas dele com a Juliette. E o Fiuk queria, se eu não me engano, indicar o Arthur ou o Rodolfo, se eu não me engano, porque eles agora são amigos ali. E o Gilberto já não topava. Então, eles escolheram uma pessoa, entraram em consenso e não escolheram nenhum dos dois. Escolheram o João. Então, o João está imune. Café com leite total. O João está imune. O João está imune e está já no top 10. O Rodolfo foi para o paredão de novo? Que favor, né? Quem que indicaria o João? Pois é, nem a casa, nem a líder. Ninguém indicaria ele. O João é invisível. Então, deixou aí o João já começando o top 10, tá? Que agora são 10... É reta final agora, né? É reta final. Último mês aí de abril. Eu acho que a primeira semana de maio encerra o Big Brother Brasil. Tá, o Rodolfo está de novo no paredão? Pois é. Olha só, só para você entender. Após a prova do anjo, Gilberto que escolheu os monstros. Gilberto e o Fiuk, né? Escolheram os monstros. Então, Gilberto escolheu o Rodolfo e o Fiuk, como o Caio estava lá com aquela tipóia, tipóia, né? No pé. Certo. Machucado. Ele não conseguia participar dos monstros. Então, ele saiu, tá liberado do médico. E aí, colocou ele no monstro, porque ele não tinha participado nenhum. Então, ficou Rodolfo e Caio de monstro. Certo. Após isso, vem as indicações. Teve festa no paredão, teve festa no sábado, teve treta, né? Teve treta? Teve treta do Rodolfo ali, falando, zombando do cabelo dele que parecia do João. Isso até caiu nas redes sociais, por preconceito. Então, na festa, teve Ludmilla. Ludmilla mandou o recado. Respeita o funk, respeita a nossa cor, respeita o nosso cabelo. E ele já se sentiu ali, né? Tipo, envergonhado na festa. Não era pra menos, né? Fala o que quer, escuta o que não quer. É, dá bom dia cavalo. Isso, isso, isso. Pois é, e ainda em rede nacional. Teve festa, foi tudo beleza, bem legal. Paredão? Paredão, indicação do líder. Vitube indicou Gilberto. Votação no confessionário mais votado da casa ficou entre Rodolfo e Juliette, empate. Então, a Vitube não ia deixar a Juliette ir. Salvou a Juliette e colocou Rodolfo. Teve uma votação aberta. Nessa votação aberta, outro empate entre Juliette e Caio. Vitube não ia deixar a Juliette novamente, colocou Caio. E Caio contra-golpeou e chamou Juliette. Então, tivemos Gilberto, Rodolfo, Caio e Juliette no paredão. Prova do bate-volta, só não jogou o Gilberto. Então, aí, quem se salvou dessa prova bate-volta foi Juliette. E o Rodolfo, mais uma vez, né? Mais uma vez, pela terceira vez consecutiva. Esse cara, vou te dizer, viu? Vai ficar em mão. E olha, eu acho que sai, viu? Assim, é um... Dessa vez? É um dos paredões que eu... É um dos, né? Que eu já tive vários aí, sem saber quem que sai. Mas, assim, meu voto é no Rodolfo. Sim. E acredito com toda a fé que ele sai. Agora vai. Agora vai. Agora vai. Poxa, viu? O negócio dele é cantar mesmo, né? E olha lá, né? É. E a Juliette ali? O que que tá o desespero ali? O desespero foi no bate-volta. Foi uma prova da Coriton, né? Que, assim, gente, foi muito emocionante. Agora as provas de bate-volta não tá sendo mais, tipo, só escolhe um número, não. Tão tendo três etapas. Tão sendo muito legal. Então, assim, além de escolher lá a bolinha pra ver quem joga primeiro, tem três etapas do jogo. A Juliette saiu na frente nas três, todos alcançaram ela na terceira etapa e ela conseguiu aí se safar do paredão. Poxa vida, hein? Tá pegando fogo ainda. Foi Deus. Reta final, né? Reta final, reta final, as coisas não começam. Pegando fogo. Até porque a gente sabe que se Juliette entrasse no paredão, ela não ia sair, né? Ia voltar. Ia voltar. Mas pra ela que tá lá dentro, pensa o Rodolfo indo três vezes pro paredão. Então, assim, deve ser muito pra eles, deve ser demais. Eles devem ficar... Ainda tá pirado, né? Imagina. Tá coisa pegando ali, a água batendo, né? A gente tem que aprender a nadar daí. Pois é. Hoje tem jogo da discórdia. Amanhã temos... Eu também. Fogo no parquinho. Amanhã temos eliminação.